Nas ruas, a resposta é unânime. No Brasil, o aborto é considerado crime prevendo detenção de um a três anos para a gestante que o provocar ou consentir que o outro o provoque. Porém, não é qualificado como crime quando praticado em três situações. Atualmente, existe um grande esforço de tornar legal o aborto no Brasil. Diante desse cenário, a sociedade se questiona sobre a descriminalização do aborto no país. Descriminalizar o aborto é simplesmente colocar a vida do embrião à mercê dessa barbárie sempre. Porque o embrião não vai ter como contratar um advogado para falar, por favor, me deixem nascer. Ele não tem como gritar da barriga da mãe e falar alguma coisa, olha, alguém venha defender os meus direitos. Se a gente olhar para os países que já legalizaram o aborto, a gente vê que a tendência é que o número de abortos aumente e aumente vertiginosamente. A gente não está falando que vai aumentar 1% ou 2%. Alguns países mostram, como é o caso dos Estados Unidos, que legalizou o aborto na década de 70. Hoje, os Estados Unidos, ele teve um aumento de 300% no número de abortos. Isso que ele chegou na década de 80 a mais de 600%. Depois teve uma diminuição, mas hoje ainda tem 300% mais aborto do que na época que ele foi legalizado. De acordo com essa especialista em bioética e saúde coletiva, há um interesse por trás da legalização do aborto. Segundo ela, quem financia esse crime são fundações que têm interesse no controle populacional. Quem financia maciçamente são as grandes fundações, então daí a gente está falando de Fundação Ford, Fundação Rockefeller, que têm um interesse grande no controle populacional. Então são grandes fundações que são metacapitalistas e que elas querem manter uma hegemonia de poder. Então elas querem controlar o número da população, principalmente nos países em desenvolvimento, nos países mais pobres. Uma das medidas dessas fundações em provocar o interesse das pessoas na legalização do aborto é lançar números inflados que mostram mortes de mães causadas por causa dessa prática. Diante disso, Isabela faz um apelo. E a gente precisa começar a saber que isso não é verdade. Toda vez que quem está me escutando agora ouve que no Brasil tem 1 milhão e 500 mil abortos, 500 mil abortos ou 1 milhão de abortos, saber que isso é mentira. Isso não se sustenta na realidade. No Brasil a gente tem no máximo 100 mil abortos. E por que que eles fazem isso? Porque eles querem sensibilizar a opinião pública para que daí a opinião pública pense assim, ah, já que já tem tantos, né? A gente é até hipócrita de não legalizar o aborto na nossa sociedade. Essa é a tentativa. No fundo a pergunta que fica nesse cenário é, mas e essa mãe? Ela já passou por uma situação difícil, ela viveu um drama terrível, ainda optou pelo aborto e ainda assim vale a pena mandar uma mãe dessa para a cadeia? Enfim, olha, o tipo de pena que vai se aplicar vai ter que ser analisado cada situação posteriormente. Agora, a mensagem que se transmite nesse cenário em deixar de ser crime é liberar. Liberar uma forma que, na minha opinião, é uma pior das barbáries que se pode cometer com o ser humano. Assim como se trata, o tipo de pena que vai se aplicar ao ser humano. Vamos ver o tipo de pena que vem para a frente. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.